Olá, comunidade caxiense, eu sou o vereador Velocino Gues, vereador de segundo mandato, estou praticamente encerrando o meu segundo mandato, nesses meus dois mandatos sou autor de vários projetos que a comunidade caxiense pode acompanhar, hoje é tudo muito transparente, nesse ano de 2024, há poucos dias atrás, também me afastei por dois meses, enfim, por uma responsabilidade que me atrai muito, por eu ser um representante da minha bandeira número um do interior, para poder também ali dar a minha contribuição enquanto representante do interior. Então, agora voltei para a Câmara de Vereador, mas eu vou dar continuidade dos encaminhamentos feitos há poucos dias atrás, como coordenador, para dar mais transparência do meu mandato e convido a comunidade caxiense que nos ajude, nos critique, nos dê a sua contribuição para que juntos nós conseguimos devolver para a nossa comunidade mais dignidade do direito de ir e vir, principalmente depois dos últimos acontecimentos que castigou muito o nosso município e o nosso interior.